Olá, boa noite. No Palavra Cruzada de hoje vamos falar sobre moedas virtuais. O dinheiro de papel está perdendo espaço e cada vez mais as transações financeiras são feitas de forma eletrônica, por meio de cartões e operações online. Essa realidade já faz parte da vida de muitas pessoas, mas a novidade que está balançando as estruturas da economia são as criptomoedas. É um dinheiro totalmente digital, ele não existe de forma física e nem está ligado a um país ou a um órgão regulador. A Bitcoin é a mais famosa dessas moedas. Ela foi criada em 2009 e na cotação de hoje uma unidade dela vale mais de 50 mil reais. A euforia em torno da moeda divide opiniões. A trajetória de valorização vai continuar ou o preço vai despencar? Comprar Bitcoins é um bom investimento? E para quem não é investidor, o que muda? Será que as criptomoedas são o dinheiro do futuro? É o que a gente discute aqui. Eu sou Marcela Martins e o Palavra Cruzada começa agora. Um código criptografado gerado por computadores que vale muito dinheiro. É o que a Bitcoin representa para o futuro da economia? Para falar sobre isso, eu recebo o Bruno Flávio Machado de Araújo, que é mestre em administração e professor do IBMEC. Boa noite, Bruno. Boa noite. Recebo também Wagner Meira Júnior, que é professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Boa noite, Wagner. Boa noite. Ludmila Pizarro, que é jornalista do jornal O Tempo. Boa noite, Ludmila. Boa noite. E o Lucas Borges, que é jornalista do jornal Hoje em Dia. Boa noite, Lucas. Wagner, eu vou começar com você. Moedas virtuais. A gente está escutando falar cada vez mais disso, mas o que é de fato uma moeda virtual? Como que ela é criada? De onde surge esse dinheiro que é totalmente virtual? Esse dinheiro é resultado de um processamento. Ou seja, você tem um computador e aquele computador ele faz uma série de cálculos e daquele cálculo surge um arquivo. E esse arquivo tem algumas características, como ele não é facilmente corrompível, você reconhece quem que gerou o arquivo, em que condições que ele foi gerado, qual que é a história daquele arquivo. Então, se eu vendi um bitcoin para você, isso está registrado no arquivo. E não tem como uma pessoa ir lá e falar assim, não, apaga essa parte que ele vendeu o bitcoin. Então, é um artefato, um resultado de uma computação que tem uma série de propriedades muito interessantes para fins de transações comerciais, que foram utilizadas no âmbito de moedas, mas que poderiam ser utilizadas para várias outras coisas. Então, essa parte tecnológica é uma tecnologia que já existe há algum tempo, algumas décadas, que vem sendo aperfeiçoada e que ela foi utilizada para criar como que um mercado de moedas, que é o caso do bitcoin e de várias outras moedas que existem por aí. E o computador para gerar esse código, essa moeda, ele demora muito? É qualquer computador que faz? Como que funciona isso? Inicialmente eram computadores mais simples, mas o que se ouve atualmente é que são computadores cada vez mais poderosos. Todos esses sistemas de cifragem, de segurança, baseados em criptografia, eles lidam muito com a questão de números primos. Então, você tem uma chave pública, uma chave privada, a sua chave pública todos conhecem, a sua chave privada só você conhece. De tal forma que quando você tranca com a sua chave privada, a pessoa tendo a sua chave pública, ela tem certeza que você é quem trancou. Então, esse é o princípio. E essa geração dessas chaves públicas e privadas é que é um processo muito caro para que não seja fácil de uma pessoa, a partir da sua chave pública, descobrir a sua chave privada. Então, é o que a gente usa em transações da web, transações, todas as transações hoje em dia cifradas que têm algum nível de segurança, elas usam o mesmo princípio. Certo, Bruno. Uma moeda bem diferente. Mas o que faz da Bitcoin e das outras criptomoedas ainda sem moeda, ainda sem dinheiro e conseguem alcançar esse valor todo? Olha, elas terem alcançado esse valor todo realmente é uma pergunta muito interessante, porque o Bitcoin nasceu, como você falou lá, cerca de oito anos atrás, o valor era zero. Durante 2010, ele oscilou ali alguma coisa entre alguns centavos de dólar, não ultrapassou um dólar e depois disparou. Chegou, como já foi dito, a mais de 20 mil dólares, 50, 60 mil reais. Por que chegou a todo esse valor? A princípio, porque pessoas começaram a comprar acreditando que ela valeria mais no dia seguinte. Então, as pessoas estão comprando Bitcoin, talvez não pensando ela como uma moeda, como as características básicas de uma moeda, como unidade de conta, meio de pagamento ou reserva de valor. Estão comprando ela só pensando como um ativo que vai se valorizar. E ela vem se valorizando. A questão é até quando isso vai acontecer, até quando as pessoas continuarem acreditando que isso vai acontecer. Mas fora a questão do ativo, né, de um valor aí para investimento, ela tem sido usada como moeda, tem muito lugar que aceita, transações regulares, né, como os que a gente faz aí no dia a dia com dinheiro em papel, já são feitas com Bitcoins? Sim, já existem empresas que estão oferecendo a possibilidade de se pagar com Bitcoins. Mas eu tenho visto mais empresas na área de tecnologia, alguns anúncios que podem, no futuro, empresas, digamos assim, de maior porte, como a Amazon indicou que receberia. Mas, na prática, ainda são transações restritas. Temos empresas que recebem, mas pensar no universo, no mundo como um todo, ainda é muito pouca coisa. As transações com Bitcoin, elas ainda demoram um tempo a se concretizarem. Então, ainda é difícil imaginar que alguém vai chegar na padaria e pagar com o Bitcoin. Demora meia hora, uma hora, duas horas para aquela transação se concretizar. Ainda não chegamos nesse ponto. Mas, independente disso, o que me parece que chamou mais atenção é que as pessoas não estão comprando Bitcoin pensando dessa forma. Pensando em comprar uma moeda que vai poder ser usada depois para se pagar alguma coisa. Estão comprando pensando simplesmente que ela vai se valorizar. E eu vou vender quando ela se valorizar até o ponto que eu acho interessante. Ludmila, está uma febre mesmo. Você fez algumas matérias sobre o assunto. O que você percebe dessa onda dos Bitcoins e das moedas virtuais? Pois é, eu acho que a grande pergunta é essa. Ainda vale a pena investir no Bitcoin e nas outras cripe moedas? Eu acho que a gente viu, a imprensa acompanhou muito esse número nessas pessoas que chegaram a ganhar muito dinheiro. Muita gente ganhou dinheiro mesmo. Mas a pergunta que não quer que ela... Isso vai se manter e a gente vai... Aliás, eu queria até fazer essa pergunta para o Bruno. Bruno, como que você avalia isso? A gente tem aí ainda a possibilidade, ainda vai ter muita gente que vai ganhar dinheiro com a moeda ou a tendência agora é uma queda aí nesses ganhos? Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Essa é a pergunta que eu também gostaria... Ou de um milhão de Bitcoins também. Um milhão de Bitcoins. Eu gostaria muito de ter essa resposta. Mas eu acho que pode ser que suba. Não vou ficar em cima do muro dizendo... Enfim, as pessoas estão comprando acreditando que ela vai se valorizar. Pode ser que amanhã ou agora, durante o programa, ela esteja subindo 10%, 15%. Mas pode ser também que ela esteja caindo 10%, 15%. Pode ser que esteja vivendo uma bolha. Infelizmente, essa resposta só vai ser dada, se é uma bolha ou não, depois que a bolha estourar. Infelizmente, nós só descobrimos que uma coisa, um determinado fenômeno, era uma bolha depois que ele estourar. Então, pode ser que daqui a uma semana o Bitcoin não esteja valendo nada. Aí alguém vai falar... Ah, eu sabia! Poxa, eu devia ter falado antes então, né? Então, infelizmente, em economia, não tem como se prever isso com exatidão. Podemos olhar o passado e tentar mitigar os riscos e tal, tentar imaginar aquilo que vai acontecer. Mas afirmar com certeza é extremamente temeroso. Não acredito que isso é possível, não. Não acredito que é possível afirmar com certeza que vai subir ou que vai cair. Lucas, inclusive, eu ouvi em algumas reportagens que você também fez sobre o assunto, né? Todo mundo exigindo muita cautela, especialmente do Banco Central, economistas. Tem esse lado ainda do cuidado, né? Tem sim. Eu acredito que, assim como o Bruno falou, acho que as pessoas que estão investindo em Bitcoin não pensam, talvez, na própria valorização no uso da moeda em si, para pagamento de alguma conta, é uma coisa nesse sentido. Pensam numa valorização imediata, em triplicar, quadruplicar o seu lucro em relação a isso. E muitas vezes, até a gente conversa com quem teve um retorno grande em relação a isso, são lânimes em dizer que é um investimento de alto risco, que por se tratar de uma moeda, de moedas criptografadas, que não tem um lastro, que não tem uma recomendação do próprio país, do Banco Central, que o risco é muito grande. Então, não é, a gente pode até brincar com isso, não é um investimento para amadores, porque a pessoa está sujeita a isso, e é cada vez mais que a moeda se valoriza, o investimento é cada vez maior. Então, o próprio Banco Central se preocupa um pouco com isso também. Claro, está no papel dele também, a estratégia de reglamentar. A gente pode até discutir também que o Estado também não é tão a favor, porque não está ganhando nada em cima disso. Acho que é uma discussão um pouco mais ampla. Mas, sim, tem uma preocupação muito em torno disso, até levando em consideração as outras situações que estiveram nesse sentido, das outras bolhas que estouraram, que geraram uma crise muito grande, dependendo de alguns países e alguns outros lugares, que a economia demorou até muito tempo para se recuperar. Então, existe um temor muito grande que, no caso das criptomoedas, especialmente da Bitcoin, que haja o mesmo expediente. Bruno, a gente falando de bolha, a gente lembra de algumas bolhas recentes, a questão da especulação imobiliária, mas uma que me chamou muita atenção em algumas pesquisas que eu fiz foi a questão da mania das tulipas que aconteceu na Holanda. Foi muito característico. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que foi essa bolha. E você acha comparável ao Bitcoin? Sim, comparável é. A tulipomania, ou a bolha das tulipas, é a primeira que se tem notícia, digamos assim, que tem documentação na história econômica. No século XVII, idos de 1600 alguma coisa, acho que 1623, se eu não me engano, foi quando ela estourou. Na Holanda havia uma grande produção de tulipas, as pessoas compravam tulipas, vai no mercado, compra tulipa, havia uns produtores de tulipas, algumas pessoas compravam o direito de adquirir a tulipa quando ela estivesse pronta, digamos assim, em idade de corte, digamos assim, comprava-se o direito de ter o bulbo da tulipa. E uma pessoa comprava, pagava 10, 15 unidades da moeda da época, a outra pessoa também, vou comprar pensando sempre que quando a tulipa estivesse pronta para ser comercializada, ela valeria mais do que aquilo. As pessoas então começaram a achar que a tulipa vai valer mais, mais e mais, e começaram a comprar o direito de ter a tulipa no futuro. E isso começou a acontecer, os preços começaram a subir, 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 até que num belo dia alguém olhou para o outro e falou, peraí, isso é tulipa. Isso não vale isso tudo que nós estamos pagando. Não vale mais que a minha casa. Chegou um dia, durante algum tempo, pessoas estavam comprando, 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 para alguém comprar alguém tem que estar vendendo. Até que a coisa inverteu. Deve ter chegado algum dia, que foi o dia que estourou a bolsa, deve ser lá o tal deal fatídico de 1623, em que só tinham pessoas querendo vender. Se só tem pessoas querendo vender, não vale nada. Então, pessoas perderam fortunas naquilo ali. Mas é só um exemplo, porque as coisas se repetem. Cem anos depois, teve algo bastante similar com a Companhia dos Mares do Sul, uma companhia inglesa que tinha a primazia, tinha a exclusividade das rotas de comércio entre a Europa e as colônias espanholas na América do Sul. Então, as pessoas viram aquilo como uma coisa fantástica. Isso vai gerar muitos lucros, vai buscar mercadorias lá na América do Sul, trazer ouro, prata e vai ganhar muito dinheiro. Vamos investir nessa companhia? E todo mundo começou a investir. A própria rainha da Inglaterra deve ter investido muito nisso. De repente, descobriu-se que aquela empresa não era tão lucrativa quanto se imaginava. Então, todos os títulos de investimentos feitos naquela empresa, de repente, passaram a não valer nada. Depois, aquilo se repetiu. Essa mesma história se repetiu no início do século passado, com a famosa crise de 1929 na Bolsa de Valores de Nova York, onde também, durante muito tempo, as pessoas começaram a acreditar que as empresas valiam muito, muito, muito investindo em títulos daquelas empresas, até que na famosa Terça-feira Negra, não tinha ninguém querendo comprar, só tinha gente querendo vender. Algumas pessoas pularam lá do alto do prédio da Bolsa e foi mais uma bolha que estourou. Você vê histórias dos séculos passados. Mas, no passado recente, tivemos também, no final da década de 1990, início dos anos 2000, a chamada bolha das empresas .com. Naquela época, qualquer coisa que chamasse www ou que terminasse com .com, todo mundo acreditava que valia muito, muito, muito dinheiro, investisse muito naquilo. Até que, mais uma vez, descobriu-se que não tinha todo aquele potencial e as empresas perderam o valor quase que de forma automática. A mais recente, a bolha imobiliária. Pessoas começaram a comprar casas, comprar casas para alugar, porque os preços estavam aumentando, o aluguel estava aumentando. Teve gente que começou a vender a própria casa e refinanciar a compra dela para usar o dinheiro para comprar um novo imóvel. Enfim, os preços não paravam de subir, até que um dia também se descobre. Poxa, isso é tijolo, cimento, isso não tem tanto valor assim. Os juros também começaram a subir, influenciou um pouco. De modo que os preços caíram drasticamente. Pessoas que tinham financiamento para pagar não conseguiram pagar. O banco foi tomar a casa, a pessoa perdeu a casa. O banco recebeu a casa, ela já não valia tanto quanto ele achava que valia. Ou seja, de novo, grandes prejuízos para todo mundo. Será que é o mesmo que está acontecendo com o Bitcoin? Tem características similares. É, mas é difícil saber com certeza. E a gente vê toda uma euforia em torno do assunto, mas a gente só vai saber se a bolha se estourar. Infelizmente, essa é uma característica da bolha. Descobre-se depois que ela estoura. Talvez, acredito eu, que daqui a 50 anos, no dia 10 de janeiro de 2068, na edição do programa Palavra Cruzado, nós vamos estar aqui conversando se a exploração de minério em Júpiter é uma bolha. E talvez a gente lembre de 50 anos atrás, tinha uma história de Bitcoin e tal. Talvez a gente fale de uma bolha no futuro, lembrando de alguma coisa no presente. Mas agora é quase impossível dizer. Certo. Agora, uma outra incerteza que muita gente tem com relação à segurança, né, Wagner? É seguro? É seguro? Tem como ser roubado? É uma questão digital. Não, isso, nesse ponto, ele tem a segurança de todas as outras transações que a gente utiliza. Então, obviamente que essa segurança das transações, ela se baseia num princípio lá que ainda não foi quebrado. Existe, não foi quebrado amplamente, tem todos aqueles boatos sobre NSA, sobre terem quebrado algumas chaves. Essa segurança, à medida que os computadores vão evoluindo, ela vai se tornando mais complicada, é o que eles chamam o tamanho da chave, é um número de bits que é o tamanho da chave de cifragem, etc. Então, ela é tão segura quanto qualquer outra transação comercial que a gente faça. Tem questões sobre identificação, repúdio, quem é o dono da carteira do Bitcoin. Que é um mistério, né? Se é uma pessoa, se uma pessoa pode ter várias carteiras, qual que é o impacto disso. Mas, do ponto de vista da moeda em si, e eu acho que isso é uma coisa interessante para se refletir, é que certas tecnologias, tecnologias, elas têm um uso inicial, como é o caso que está acontecendo com o Bitcoin, mas, posteriormente, elas se mostram muito mais interessantes em outros contextos. E eu acho que isso pode ser o caso, que tem uma tecnologia por baixo do Bitcoin que se chama blockchain, que é o que dá essa reprodução, essa persistência, essa coisa de saber quem já vendeu, quem já comprou, como que foi, etc. E isso pode aparecer em vários outros contextos. Nesse contexto de peer-to-peer, que se chama, a gente já teve toda aquela época da troca das músicas, naps, etc. Ou seja, a base da tecnologia é a mesma naquela época. E que agora ela adquire uma roupagem completamente diferente em termos de aplicações, que é essa da moeda, e que no futuro ela pode adquirir, por exemplo, você pode ter um real cifrado, às vezes pode ser a reação dos governos, mas eles vão falar assim, não, moeda criptográfica por moeda criptográfica, eu vou fazer a minha também, e a minha tem lastro. Então, de repente, essa moeda anárquica, que é a lógica do Bitcoin, uma coisa anárquica, uma coisa desregulamentada, uma coisa distribuída, ela deixa de ter aquela pertinência e as pessoas acabam retraindo, como já aconteceu em outros contextos. Então, do ponto de vista de movimento de evolução, eu acho que é uma coisa para nós observarmos também. Certo, a gente vai falar ainda um pouquinho sobre essa questão da segurança, dos governos, mas agora a gente vai para um rápido intervalo, e você aí de casa, aproveite para mandar sua pergunta para a gente, pelo Facebook ou para o nosso e-mail, a gente já volta. De volta com o Palavra Cruzada, hoje estamos falando de Bitcoin e outras criptomoedas. A Ludmilla tinha uma pergunta para o Wagner. Ludmilla, repete para a gente, por favor. Isso, Meira. Eu queria saber a sua opinião com relação, assim, além desse entusiasmo que a gente está vendo com relação aos Bitcoins, com as criptomoedas, a gente já viu a digitalização mudar vários mercados. Será que a digitalização não está entrando no mercado financeiro e aí sim a gente tem um movimento perene e que pode realmente causar mudanças aí no futuro? Eu acredito que sim. Por quê? Porque por trás da lógica dessa moeda aí do Bitcoin, você tem um processo de desintermediação. Então, da mesma forma que nós observamos em outros cenários essa lógica do que eles chamam de crowdsourcing, ou seja, das pessoas contribuírem para construir um conhecimento, uma ideia ou qualquer outra coisa, um conceito fundamental aí é o conceito de consenso, no sentido de que a validade do Bitcoin depende que as pessoas que lidaram com ele deem algum tipo de anuência, confirmem que aquele Bitcoin é um Bitcoin. Então, veja que de repente esse processo de intermediação, por exemplo, de administradoras de cartão de crédito, de corretoras e até de bancos, ele começa a se esvair porque você tem o domínio do que é o seu Bitcoin e a partir daquilo você transfere diretamente para outra pessoa e tecnologicamente você não precisa de perguntar para um banco ou perguntar para um administrador de cartão de crédito. A moeda, ela carrega a informação necessária para validá-la de forma pública e irrefutável. Então, isso pode não ser em relação à moeda, pode ser em relação a outros tipos de transações, mas ele traz toda uma nova onda de autenticação. Por exemplo, outro cenário que pode mudar. Em teoria, se você implementasse adequadamente, você não precisaria mais de cartórios. Todos os cartórios somem, porque o blockchain, que é a tecnologia por baixo, ela tem todos os mecanismos de autenticação e melhores ainda do que qualquer cartório físico que nós temos hoje em dia. A gente pode ver, inclusive, grandes players do mercado financeiro e essa pergunta pode inclusive ir para o Bruno também, que se não tiverem que mudar a realidade deles, eles vão ter que se repensar. Sim, o aspecto cartorial, simplesmente dele ser um gestor, deixa de ser uma condição e ele de alguma forma vai ter que agregar valor. Ele vai ter que trazer algum tipo de comodidade para que o cliente continue utilizando o seu serviço. Pelo menos essa visão. É uma visão muito tecnológica, mas que ela se torna viável com esse tipo de cenário que a gente vê. Bruno, você já vê no horizonte os governos migrando para as moedas virtuais? A gente teve até o caso da Venezuela que o presidente anunciou que ia lançar uma moeda virtual, mas que está relacionada ao embargo dos Estados Unidos, é um caso mais específico. Mas, além disso, você vê isso no horizonte? Os governos já migrando para o virtual? Olha, dizer que não vai acontecer eu não teria coragem, mas eu tenho uma dificuldade em acreditar que isso possa acontecer, porque o controle monetário, o controle da moeda é um importantíssimo instrumento de implementação de política econômica dos governos. Nós podemos lembrar, não faz muito tempo, quem tem aí mais de 40 anos deve se lembrar, deve lembrar, não sei se bem ou mal, do dia 15 de março de 1990. 15 de março de 1990 foi quando o então o presidente eleito, Fernando Collor de Mello, assumiu a presidência da República. Mas pior do que o dia 15 de março, foi o dia 16 de março, onde ele anunciou as 17 medidas econômicas para tentar conter a inflação. E a mais emblemática delas foi o então chamado confisco da moeda. na época, quem tinha mais de 50 mil cruzados novos, que era a moeda da época, depositada em conta corrente, em aplicação financeira, em caderneta de poupança, simplesmente viu aquele dinheiro bloqueado. E o que o governo queria com aquilo? Tirar o dinheiro de circulação? E na época tirou-se alguma coisa em torno de 85 bilhões de dólares? Para você ter uma ideia da relevância disso, 50 mil cruzados novos na época, seria alguma coisa em torno de 5 mil reais hoje. Então, uma pessoa que dormiu o dia 15 de março com 10 mil reais na conta corrente, acordou no dia seguinte com metade desse valor bloqueado. O dinheiro saiu de circulação e o objetivo era conter a inflação, conter um processo inflacionário que o Brasil vive vivendo até então. Para se ter uma outra base de comparação, foi divulgado ontem a inflação final do ano de 2017, 2,95%. comemorando a menor inflação dos últimos 19 anos. Em março de 1990, foi a maior inflação do Brasil, 82,39% em um único mês. Então, o governo precisava adotar algum tipo de medida e ele usou o controle monetário como uma das formas para tentar debelar a inflação. Não deu certo, mas isso fica para uma outra discussão. Mas a verdade é que ele tem o poder de tirar a moeda de circulação. E isso fez o quê? Eu lembro com clareza dessas datas que o meu aniversário foi no dia 18 de março. Assistindo o jornal à noite, o apresentador do jornal informando essa medida, eu olhei para a minha mãe, ela olhou para mim e não precisou falar nada. Na hora eu percebi que o meu presente tinha ido embora. A viagem que eu ia ganhar já era, não ia ter dinheiro mais para nos pagá-la. Eu não ganhei a viagem, pessoas não compraram carros, pessoas não compraram casas, pessoas deixaram de fazer negócios. Enfim, é uma política macroeconômica muito relevante que o governo tem nas suas mãos. Mas eu não preciso falar de um efeito tão drástico como foi o confisco lá em 1990. Atualmente, o Banco Central brasileiro ou qualquer outro Banco Central de qualquer outro país tem à sua disposição medidas de controle econômico, como, por exemplo, aumentar ou diminuir o depósito compulsório junto aos bancos. O dinheiro que você deposita num banco, o banco é obrigado a pegar uma parte daquele dinheiro e recolher junto ao Banco Central, exatamente para que aquele dinheiro não fique em circulação. Ou o Banco Central pode aumentar como faz, aumentar ou diminuir a taxa de juros. Isso faz com que as pessoas invistam mais ou invistam menos. pode emitir ou contrair dívida, também aumentando ou diminuindo a quantidade de moeda em circulação. Isso vai ter qual efeito? Aquecer ou desaquecer a economia? Mais investimento ou menos investimento? Mais geração de emprego ou menos geração de emprego? Mais inflação ou menos inflação? Eu tenho dificuldade de acreditar, então, que os governos simplesmente vão abrir mão desse poder de poder implementar as suas políticas econômicas através da moeda. Então, respondendo a sua pergunta, isso pode acontecer no futuro? Eu não vou dizer que não pode. Até porque, se eu pensasse, se há 500 anos atrás eu dissesse que a terra era redonda, eu ia ser queimado numa fogueira. Há 100 anos atrás, se eu dissesse que uma máquina de 100 toneladas ia voar, eu ia se chamar de louco. Então, eu não vou dizer que não pode acontecer. Mas acreditar, eu não acredito. Eu acho uma coisa muito difícil. Acho que tem também até uma... A gente falando muito de tecnologia, mas a gente tem sempre que lembrar que tem uma questão social também. A gente tem os mudados da ONU e mais de 3 bilhões de pessoas ainda não têm acesso à internet. A gente vê muito essa realidade nas ruas. Então, falar de uma criptomoeda substituindo papel moeda ainda é muito distante para muita gente. Eu acho que trazendo um pouquinho para o Brasil especificamente. Eu acho que corroboro muito com a opinião do Bruno também, que eu também não acredito que o Brasil, acho que nem a curto e médio prazo vai aderir às criptomoedas. São duas ações que o governo, que os nossos governantes fizeram ultimamente. A primeira é que, desde 13 de dezembro, tem um tramita na Câmara um projeto de lei de um deputado PSD de Rondônia que busca criminalizar a comercialização de criptomoedas, tanto para quem comercializa, tanto para quem aceita como fonte de pagamento. Na verdade, proibir a moeda. Exatamente. E tentar reclamentar de alguma forma. Tenho noção, acho que é tão severa, talvez, esse projeto de lei que apenas seria de seis meses a um ano de detenção. Então, acho que isso mostra também que, talvez nesse primeiro momento, o governo não tende a caminhar para esse lado, não. E o outro sentido também, que, acho que talvez seja uma discussão que muitas pessoas, muitos investidores não estão se ater muito a esse lado, é a questão da declaração no imposto de renda. Muita gente que está resgatando, resgata altos valores, muitas vezes, também muitas pessoas não têm noção do que isso acarreta. E ficou muito claro, principalmente no manual que a Receita Federal divulgou para a declaração desse ano, já está especificada a declaração da criptomoeda, especificamente em relação a isso. Porque muitas pessoas acham que só de resgatar esse valor, esse lucro, ela não tem que declarar, que não vai ter nenhum ônus, então está sujeito a cair na malha fina, por exemplo. Então, isso mostra também que o governo está atento a isso e não tende, nesse primeiro momento, a se adequar, a aderir 100% às criptomoedas. Eu acho que são aspectos que o investidor tem que estar atento e muitas vezes não está. A gente vê sempre que são ritmos diferentes, Ludmilla. O governo não acompanha com a mesma velocidade o avanço das tecnologias. A gente viu, por exemplo, na questão dos carros particulares, chamados por aplicativo, Uber e companhia, a legislação custou acompanhar, ainda não acompanhou, mas também não consegue proibir. Você acha que com as criptomoedas é parecido? Pois é, eu acho que realmente eu até tive o contato com alguns investidores que hoje estão fora do país e que eles ficaram muito alarmados com essa posição, com esse projeto de lei, porque parece que o próprio, houve uma tentativa do legislativo de procurar informação fora do país e que acabou gerando, na verdade, esse projeto de lei e que assustou muito o mercado. Eu acho que um risco que a gente corre tentando ter essas ações proibitivas é justamente de assustar o mercado e afastar algumas tecnologias e algumas possibilidades que estão dando certo fora do país, aqui no Brasil, funcionar. E até para complementar o que o Lucas estava falando, tem a questão também, que além do imposto de renda, que é do envio de dinheiro para o exterior, porque o envio de dinheiro para o exterior no Brasil ele é taxado também. Então, as pessoas que fazem essas negociações com cripe moedas têm que tomar cuidado na hora de fazer envio, porque uma das vantagens dela é que isso é muito fácil de fazer. Não importa se você está no Japão, se você está na Venezuela, no momento que você passa a chavezinha, você consegue fazer uma transferência de valor. E isso facilita muito esse envio de dinheiro, mas os brasileiros têm que tomar cuidado porque isso pode ser taxado. E aí eu queria aproveitar que a gente está falando dessa questão de segurança e perguntar para o Meira também. Eu conversei com um especialista e ele, com relação a essa questão da segurança, ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou, olha, a diferença entre um banco e você manter o dinheiro no banco e você ter um bitcoin ou uma criptomoeda é que a sua segurança agora está na sua mão porque a senha é sua. você tem que tomar cuidado para cuidar dela. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, desses cuidados que a pessoa que tem a criptomoeda tem que tomar em termos de tecnologia e se você concorda com essa análise. Não, eu acho que sim. Porque você veja o seguinte, da mesma forma que você, de forma desintermediada, você pode transferir moeda, você pode receber moeda, você credencia outras pessoas em transações de moeda que você já manipulou em algum momento, se alguém toma posse da sua senha, da sua carteira, eles têm o conceito de carteira, que na verdade é um livro caixa, é um livro de registro de todas as transações que foram acontecendo e isso é construído de forma distribuída. A partir do momento que alguém tem essa senha sua, esse conjunto, esse processo de autenticação, ela se passa por você. E no caso de roubo de máquinas, levar um computador, isso também influencia na segurança? Como que funciona? Ou está em uma rede? Eu acho que deve haver mecanismos de redundância, eles não são complicados, mas o ponto é que em algum momento existe uma chave privada que ninguém deve saber. Todo o processo de criptografia, ele se baseia nesse conceito. Se alguém toma posse da sua chave privada, a inviolabilidade deixa de existir. Então, esse ponto é realmente delicado. Mas essa chave privada é como se fosse uma senha? Ela está no computador? É uma senha. É uma senha grande, de centenas, às vezes milhares de caracteres, mas é uma senha. Ou seja, se alguém toma posse e você usa aquela senha, a partir daquela chave, ela é como se fosse uma assinatura. você usa aquela chave, você aplica sobre uma informação qualquer, aquela informação passa a ser cifrada. E a pessoa, com a sua chave pública, ela consegue decifrar aquela informação. Então, ela sabe que é você que gerou aquela informação. Por exemplo, é um dos casos de uso. Mas o fato, agora, se a pessoa tem a sua chave privada, ela tem, entre aspas, a você dentro daquele sistema. Pois é, e se essa chave privada estiver num computador e esse computador queimar, aí eu queria um... Mas replicá-lo é uma coisa que... Há mecanismos de replicação, de redundância, etc., mas concordo, você pode perder isso de alguma forma e pode ter um trabalho grande aí no processo. Eu estava vendo uma notícia sobre a mineração, que acontece nos computadores para gerar novos, novas bitcoins, novas criptomoedas. E parece que foi criado... Desconfia-se que foi criado um vírus que invade computadores para gerar isso? Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Não, essa notícia do vírus, não. O processo de mineração dos bitcoins, ele é muito parecido com os processos de cifragem, que se criam. Ou seja, o princípio matemático é de fatoração de números. Ou seja, você tem, por exemplo, 2 vezes 3 igual a 6. Só que o 2 e o 3, ele é muito grande. Então você tem o 6 e você tem o 2 e o 3 para você calcular é muito difícil. Então esse é o princípio global. E o 3 é a sua chave privada, o 2 é a chave pública, etc., ou o 6, dependendo de como é que seja o mecanismo. Então esse processo de mineração é um processo intensivo computacionalmente e por isso que ele é seguro. Tanto que essas chaves vão aumentando. Agora, a pessoa, essa questão do vírus entrar nesse processo pode ser no sentido, por exemplo, de viciar. Então você coloca um vício naquela chave de maneira que quando a pessoa usar, eu estou hipotetizando aqui, tá? De forma que quando a pessoa usar a chave, você consegue quebrar. Então isso é um princípio que é possível estar acontecendo. Não se tem notícias, mas... você gera um conjunto de chaves viciadas. Entendeu? E de tal forma que para você que sabe qual que é o vício das chaves, você quebra mais facilmente. Mas hoje, se a gente pensar de maneira geral, a segurança é bem... bem avaliada. É o padrão. Veja, se alguém quebrar, sistematicamente, quebrar bitcoins, ele vai quebrar tudo. porque o modelo, ele é todo de chave pública... Vai quebrar tudo em termos de... De criptografia, de segurança digital. Deixa eu perguntar para o Bruno. Tá. Eu vou pedir para você segurar essa pergunta, Lucas, para o próximo bloco que a gente já vai ter que chamar um novo intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Fique aí. Fique aí. Olá, estamos de volta. Hoje falando sobre moedas virtuais. Lucas, você tinha uma pergunta para o Bruno, não é isso? Uma pergunta. Bruno, a gente acredita, principalmente os investidores também, com esse temor das bolhas, da bolha, no caso da Bitcoin, os investidores têm optado por investir em outras criptomoedas, como a Bitcoin, a própria Ethereum também. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o potencial de crescimento ou de risco dessas outras criptomoedas que estão crescendo e estão sendo... chamando mais atenção a partir desse crescimento exponencial da Bitcoin. Olha, se você pode encontrar pessoas que vão identificar que a nova moeda é a moeda da vez, ela é a onda, é ela que nós devemos investir e tal. Mas a verdade é que se acontecer alguma coisa positiva, uma grande rede de lojas diz que a partir do ano que vem vai começar a aceitar Bitcoins, o Bitcoin vai subir, mas não é o que o Bitcoin vai subir. Provavelmente todas as outras moedas que têm a mesma lógica por trás dela também vão acompanhar aquele movimento. Mas eu acredito que o inverso deva ser verdadeiro. Amanhã, um determinado país fala que não, aqui vai ser proibido trabalhar com o Bitcoin. Isso vai ser uma notícia negativa que vai julgar a cotação dele para baixo. E provavelmente isso vai se alastrar em relação às demais. Então eu acho difícil a gente dissociar o movimento, tanto de alta quanto de queda de uma moeda para outra. Provavelmente vai ser um efeito contagioso, que não se vai afetar a todas. Principalmente que a própria Bitcoin foi criada a partir do momento em que estava congestionado o sistema da Bitcoin. Eram tantas transações em um determinado tempo, ao mesmo tempo, que os próprios investidores começaram a migrar para outra moeda ou criar outra moeda, no caso a Bitcoin, que surgiu a partir da Bitcoin e da dificuldade de fazer uma transação em torno dela. Acho que isso corrobora bem o que o Bruno está falando. Eles estão diretamente ligados. Sim. Agora, a gente está falando de outras moedas. Por que a Bitcoin é a mais famosa? Tem uma explicação? Foi porque é a primeira? É a primeira. Por isso, não tem uma vantagem muito grande sobre as outras? Historicamente, quer dizer, é engraçado, ela tem uma história bem de altos e baixos. Durante um tempo, a gente sempre ouvia falar de Bitcoin como algo ligado a ações ilegais, a crimes, a moeda de máfia. Tem aquele caso que aconteceu vários em Belo Horizonte do sequestro dos servidores que as pessoas tinham que pagar em Bitcoin. Então, ou seja, havia essa questão do anonimato e de ser um mercado desregulado e mais difícil de rastrear e que foi explorado. e agora a gente vê um momento em que ele ganha popularidade, etc. Mas é porque a partir do mecanismo do blockchain, o Bitcoin foi a primeira que foi criada. E até a criação dela é meio esquisita. Ninguém sabe quem foi a pessoa que lançou, se foi um pseudônimo, se não foi. É uma coisa meio folclórica. que ajuda a dar fama também. Bruno, você estava falando que uma provável alta da Bitcoin valoriza também outras moedas e vice-versa. Mas a gente tem, por exemplo, empresas de tecnologia que cresceram muito e deixaram as concorrentes totalmente para trás. Por exemplo, a Google que monopoliza quase parte do mercado. Não corre risco de acontecer o mesmo com as criptomoedas? Uma criptomoeda se tornar muito grandiosa e as outras sumirem aí. Há quem diga que o capitalismo tende ao monopólio. Não ter concorrência é uma coisa muito boa para quem tem um monopólio. Falamos agora há pouco sobre a crise da bolha das ponto com. Como eu falei, no final da década de 1990 e início dos anos 2000 havia uma série de empresas de informática. Quem tem aí seus 30 e poucos anos vai lembrar de buscadores na internet, o Cadê, o Alta Vista. Criaram-se uma série de programas de buscadores ou o que quer que seja empresas que eram empresas e que não sobreviveram. Sim, uma sobreviveu. A verdade quando aquela bolha estourou diversas empresas da área de informática desapareceram e aquelas que tinham algum tipo de diferencial continuaram como você falou o Google em redes sociais o Facebook havia uma série de outras redes sociais que chegaram aconteceram e desapareceram. Esse fenômeno pode acontecer com as moedas também? Pode. Não há por que dizer que não. Agora a gente está em toda essa especulação se é boa e se não é e tudo mais. Mas para quem está pensando em investir em curto prazo pode valer a pena? Porque a alta em 2017 foi avassaladora. Olha, qualquer investimento tem risco em maior ou em menor escala. Não vai ser diferente com o EDA virtual ou não vai ser diferente com o Bitcoin. Então se uma pessoa quer investir nisso eu acho que ela tem que pensar em duas coisas. A primeira, não pode investir nesse tipo de coisa uma parte representativa do seu patrimônio porque pode ganhar muito e vai ser muito legal ganhar muito mas pode perder muito. Então não investir uma parte representativa do seu patrimônio e estar preparado para eventualmente perder porque é muito legal a gente escuta muitas pessoas falando ah eu investi em alguma coisa e ganhei 50% isso todo mundo conta. Mas olha, se alguém ganhou 50% alguém perdeu também mas esse a gente não encontra ninguém gosta de contar que perdeu mas certamente pessoas também perderam. e se por acaso as cotações diminuírem aí nós vamos ter perdas representativas para todo mundo. Recentemente foi divulgado que uma empresa japonesa vai pagar parte do salário dos seus funcionários em Bitcoins. O funcionário vai poder escolher se ele no momento do recebimento ele quer automaticamente converter o Bitcoin em moeda local ou se ele quer ficar com o Bitcoin. Para mim receber uma parte do salário em Bitcoins seria mais ou menos como receber uma parte do salário em bilhete de loteria. e bilhete de loteria informal bilhete de loteria não oficial ou seja carrega um risco muito grande. Estimula às vezes a pessoa a ficar naquele risco um trabalhador comum que às vezes não tem conhecimento. A gente tem hoje o perfil de quem investe em Bitcoin é um grupo específico varia muito? Para fazer uma base de comparação o mercado acionário brasileiro a Bolsa de Valores que é um mercado consolidado está aí há anos e há anos operando tem aproximadamente 500 mil pessoas inscritas até onde eu sei já tem um milhão de pessoas inscritas nas corretoras que comercializam que transacionam Bitcoin então um milhão de pessoas não deve ter um perfil eu acho que nós chegamos naquela fase as bolhas costumam ter etapas digamos assim a primeira etapa é um ambiente macroeconômico de poucas possibilidades de investimento como a gente tem hoje na Europa nos Estados Unidos taxas de juros baixas em alguns casos até negativas depois o surgimento de um fato novo seja um novo mercado a ser explorado um novo produto ou uma nova tecnologia como aconteceu no passado na terceira etapa pessoas investem nesse novo negócio um grupo pequeno de pessoas uma coisa ainda restrita e obtém ganhos esses ganhos chamam a atenção aí vem a quarta etapa esses ganhos chamam a atenção aí é a hora que pessoas comuns começam a investir naquele produto naquele negócio é a hora que o jardineiro começa a ser entendedor de Bolsa de Valores é a hora que o contador começa a entender de imóveis é a hora que o professor de biologia começa a entender de moeda virtual e todo mundo é especialista pessoas começam a entrar em um negócio não porque entendem do negócio na verdade o que é um negócio perde relevância o que interessa é a movimentação financeira o que interessa são os ganhos essa é a quarta etapa até chegar na quinta e fatídica que é quando a coisa explode porque muitas pessoas estão adquirindo esforços preços para cima num dado momento alguém sabe-se lá porquê decide sair desse negócio vender sua posição e os movimentos de venda se começam a ficar grandes relevantes eles começam a fazer o efeito contrário forçar o preço para baixo aí essas mesmas pessoas que entraram no oba-oba no momento de festa quando começam a ver o preço cair tendem a vender a sua posição deixam sair desse negócio só que esse movimento é muito rápido então ocorre o risco de ser mais ou menos como aquela brincadeira de criança da dança das cadeiras só que com detalhe quando a última música toca tiram-se todas as cadeiras de uma vez só a música vai parar e muita gente vai perder dinheiro nessa brincadeira nessa hora vai se ver que montanhas de dinheiro vão ter trocado de mãos Wagner e muita gente que o Bruno está falando que está investindo acho que muitos talvez não entendam de economia acho que a maioria não deve entender de criptografia é preciso entender o mínimo de tecnologia para entrar num negócio desse? não hoje em dia você tem aplicativos mais do que um aplicativo mais do que uma plataforma eu acho que essa consciência do que a Ludmilla falou é mais importante no sentido de que a questão da sua senha da sua chave é realmente é preponderante nesse processo mas os processos já estão bem automatizados então assim a gente já está bem avançado foram pelo menos oito ou nove anos desde que as tecnologias base foram criadas e você vê que essa capilarização que já se atingiu em termos de corretoras em termos de usuários ela é muito grande obviamente que a gente ainda está longe de um momento em que toda a população teria acesso porque depende de uma conectividade depende de equipamento depende talvez do equipamento ter um nível de segurança mas não do entendimento da tecnologia eu acho que isso já está bem abstraído essa barreira a gente não tem eu queria fazer uma pergunta com relação hoje as empresas que estão com a popularização do bitcoin das criptomoedas as empresas estão começando a aceitar mais a moeda como para a venda de produtos mesmo a gente tem hoje no mundo mais de 11 mil empresas que já aceitam e aqui no Brasil em torno de 150 também houve um boom disso vamos aceitar o bitcoin como é que vocês avaliam como é que vocês avaliam essa realidade isso aí é um risco se de repente se estoura uma bolha para as empresas porque esse dinheiro vai perder valor ou de repente isso pode ajudar inclusive que a moeda se fortaleça 150 empresas no Brasil e 11 mil empresas no mundo está começando eu diria porque para fim de comparação o Brasil tem 5 milhões de empresas então eu quero acreditar me parece que essas empresas estão aceitando bitcoin nesse momento muito mais como uma ação de marketing muito mais como uma forma de se divulgar o seu negócio as primeiras empresas que começaram a receber bitcoin são empresas da área de tecnologia eu acho que ainda estamos longe de empresas comuns digamos assim aceitarem bitcoins e mesmo aquelas que estão aceitando bem não tem informação lá de dentro para saber mas também imagino que elas recebem a moeda e automaticamente a convertem na sua moeda local eu acho que essa que é a pergunta se a empresa recebe fica com a moeda ou se ela já tem um processo que converte e funciona muito mais como marketing eu iria pela segunda opção eu não tenho nenhuma evidência que existe alguma empresa que está mantendo seus ativos em bitcoin eu acho que elas devem receber e convertem e pronto e voltam para o mundo normal isso hoje é questão o bitcoin é uma moeda porque uma moeda ela tem que ter pelo menos três características básicas ela tem que servir como meio de pagamento unidade de conta e reserva de valor meio de pagamento eu uso os reais que eu tenho aqui na carteira para pagar o táxi ainda não dá não tem muita facilidade ainda para usar o bitcoin para pagar o táxi como unidade de conta os preços são definidos em uma determinada moeda então os preços ainda são definidos em reais em dólares em euros eu ainda não vejo mercadorias com preços definidos em bitcoins não, você tem que converter o bitcoin para então comprar aquele produto e o principal como reserva de valor eu ainda tenho dificuldade de aceitar que pessoas estão guardando o bitcoin porque acreditam que ele é uma coisa como o ouro foi no passado como o dólar e o euro ainda são hoje como verdadeiras reservas de valor acredito que estão investindo em bitcoin mesmo só para ganhar com a valorização trocar no outro dia sim mas com relação a reserva de valor a gente tem o ouro ainda como uma grande reserva de valor não mais o ouro é uma questão de tradição ao longo dos séculos a humanidade viu o valor no ouro ele adquiriu o valor intrínseco então o ouro ele tem cotação em bolsa em momentos de crise as pessoas tendem a migrar para o ouro ele ainda ele tem características próprias que agradou a humanidade por alguma razão porque tem essa comparação a bitcoin é o novo ouro é o ouro virtual existe essa comparação ainda no marketing da coisa até pelo fato da expressão mineração exatamente agora com relação ao dinheiro dentro dos países pode enfraquecer alguma moeda nacional o próprio dólar pode ser ameaçado pelo bitcoin hoje valendo mais tem essa relação hoje vamos dizer assim eu não veria evidência nenhuma disso até porque nós estamos falando da maior economia do mundo nós estamos falando de trilhões e trilhões de dólares de riqueza sendo gerada e também imagino que se por acaso se houver qualquer ameaça nesse sentido e o governo se sentir prejudicado como já foi falado aqui hoje se não está fazendo nada porque não vê essa ameaça se um dia entender que isso de alguma forma pode ser uma ameaça não resta dúvida que ações serão adotadas vocês acham que já existe um movimento nesse sentido? o Lucas citou aqui o Banco Central emitiu um alerta os governos estão se posicionando isso é o que o governo tem que fazer mesmo ou existe um terrorismo em torno desse assunto? se pensarmos que o governo é o guardião da sociedade o Banco Central é o guardião da moeda assim como no passado tivemos esquemas de pirâmides como o poder público de alguma forma orientar as pessoas se o Banco Central agora enxerga isso como um risco de perda de dinheiro para a população e esse risco ele é real ele está cumprindo o seu papel de orientar para depois também não ser acusado de não ter feito nada digamos assim Wagner, mas em termos de proibição se um governo proibir os bitcoins dá para proibir ou elas continuam sendo eu acho assim toda proibição sempre tem uma forma de contorno então você veja obviamente que isso pode se tornar mais rastreável então vamos pegar um exemplo clássico aí de segurança que é o Cazaquistão então de repente ele proíbe os bitcoins mas aí você começa a ter uma saída de divisas para o Cazaquistão que nunca aconteceu porque as pessoas vão converter em moeda do Cazaquistão e com isso comprar bitcoins e vão continuar investindo em bitcoins eu tenho dúvidas pode até ser que ele tenha um poder de regulação num primeiro momento mas tradicionalmente quando nós temos essas questões dessas tecnologias tecnologias pier to pier etc a menos que haja um arcabouço legal que consiga tipificar o crime ou seja você achar a pessoa que é o criminoso é muito difícil então em alguns eventos ligados a tecnologia até hoje ninguém conseguiu resolver tipo spam vírus spam não consegue se resolver outros eventos como foi o caso do Napster por exemplo aí se conseguiu prendeu a pessoa lá encarcerou a pessoa e o pessoal ficou com medo e parou de fazer então eu acho em geral a simples proibição não resolve eles tem que ter mecanismos muito mais apurados para evitar e o que é um desacordo mundial que está presente em vários cenários de tecnologia é esse território livre que alguns países representam até para ações ilícitas criminosas etc e que continua existindo então esse caso do Cazaquistão é clássico de que tem muita gente que usa servidores de anonimização dentro do Cazaquistão e outros países que tem uma relação mais frouxa com a internet que não aderguem a acordos internacionais que não seguem normas internacionais e isso é sempre uma forma de você ter toda sorte de ilicitudes é o que se chama de Deep Web você tem você tem todo o espectro de criminalidade de alguma forma ligado à tecnologia também porque com relação ao dinheiro sujo o dinheiro usado em transações fraudulentas até uma crítica grande ao papel moeda parece que ele torna tudo mais fácil do que transações eletrônicas então nesse sentido o Bitcoin e as moedas virtuais também tem vantagem é mais difícil lavar dinheiro fazer operações fraudulentas por meio desse você pode até conseguir mas aí vem a questão que o Bruno colocou é o seguinte como é que você vai materializar isso depois para se beneficiar daquilo ou seja você não tem aquela coisa fácil se ela é uma moeda banida do país você pode até ter o seu investimento em Bitcoins em algum lugar mas como é que você vai repatriar esse dinheiro como é que você vai usar esse dinheiro fica uma coisa complicada no dia a dia então ou você tem realmente todo um universo paralelo que era a proposta original do Bitcoin de ser um sistema monetário um sistema financeiro a parte do sistema financeiro mundial ou então a coisa não funciona então até o momento que a gente tiver pessoas vivendo no Bitcoin empresas vivendo no Bitcoin isso vai ter uma dificuldade pelo menos eu consigo ver assim vai ser muito difícil de acontecer mas ao mesmo tempo proibir eu também não acredito que seja efetivo como não é em uma gama gigantesca de coisas ligadas de tecnologias que são usadas para variadas finalidades a gente fica com a impressão de que está muito próximo essa questão do futuro das criptomoedas mas o brasileiro tem uma dificuldade grande de ter uma educação financeira de lidar com dinheiro pode ser uma barreira a mais a gente precisa solucionar isso antes de avançar nessa discussão de moedas virtuais é eu acho que o risco que o brasileiro corre mas aí também não é só o brasileiro eu acho que o risco um risco que realmente as criptomoedas estão trazendo é justamente as pessoas que entram nos nas pirâmides que resolvem fazer vender carro para comprar uma moeda porque eles acham que eles vão comprar 38 mil e vão vender 54 mil no outro dia vai ganhar muito dinheiro então é esse que eu acho que é o grande risco na verdade quando eu estava conversando com os especialistas um deles me falou uma coisa que eu achei muito interessante ele falou assim olha estuda entende primeiro a moeda para depois você chegar à conclusão se você deve ou não comprar investir e como fazer isso inclusive eu queria até perguntar isso também essa questão do usuário como que ele deve se comportar diante disso e onde buscar informação porque é uma coisa que às vezes fica um pouco a gente estava até falando daquela questão dos fake news a internet tem informação demais como procurar a informação certa para poder fazer um bom investimento nesse caso olha você vai encontrar pessoas que vão apostar e eu li hoje artigos dizendo que o bitcoin chega a 100 mil dólares até o final do ano e também li artigos dizendo que o bitcoin acaba até o final do ano então como você falou a internet poxa o popó falava que o papel aceita tudo hoje a gente pode dizer que a internet também aceita tudo então qual é o interesse dessa pessoa que disse que o bitcoin vai chegar a 100 mil dólares e qual é o interesse daquela outra pessoa que disse que ele vai acabar cada um tem seus interesses próprios então é difícil você encontrar uma pessoa que vai emitir uma opinião isenta diante disso tudo eu voltaria nas duas recomendações ok estude 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 mas no final da história se for investir nesse tipo de coisa lembre-se que a perda pode ser integral então não é algo para se investir quantias relevantes se investir quantias relevantes pode ter uma grande surpresa dobrar de valor isso vai ser muito legal mas se perder tudo isso vai doer muito provavelmente um trabalhador que vive do salário perderia uma quantia relevante talvez tenha sido a poupança de uma vida pode ser muito traumático na vida dessa pessoa eu não recomendaria que fizesse isso tá certo bom infelizmente nosso tempo está acabando muito assunto para discutir não dá tempo de falar sobre tudo queria agradecer a participação de todos vocês acho que esclareceu bastante o tema a gente termina com esse recado aí né Bruno atento na hora de investir cuidado onde você está colocando dinheiro né bom você pode rever o programa de hoje nas nossas redes sociais é só acessar o nosso canal no Youtube youtube.com barra palavra cruzada ou nossa página no Facebook que é facebook.com barra palavra cruzada na quarta-feira que vem a gente está de volta às nove da noite boa semana para você a gente está Tchau, tchau.